Nem toda partida marca o ponto final de um campeonato ou é decisiva como um mata-mata. Mas toda partida tem sua importância dentro de um sertaneo. E muitas vezes também tem coisas inesperadas e divertidas. Acho que o mínimo que o torcedor espera hoje é ver um bom jogo, com muita ação e muitas oportunidades criadas. É o que a gente espera também. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E o jogo já começou. E então, Mauro, quem você destaca para o jogo de hoje? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ganhou o gol! Gol aço! Um gol de craque! Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. O time contou com um desvio providencial para marcar. Que sorte! E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Recebendo ali o Covalenco. Ele viu uma boa opção na frente. Ronaldo! Não inventou muito. E mandou para longe mesmo. Quem é acionado é Haaland. Chegou bem. Recuperou a bola. Quem é acionado é Haaland. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Olha só que grande a... Ronaldo! Ronaldo! Diferentemente da zaga, o goleiro estava bem esperto no lance. O goleiro estava bem esperto no lance. A metida de bola. A metida de bola. GOOOOOOOL! Corteiro aberto, está saindo um gol atrás do outro. Foi um dos gols mais fáceis da carreira dele, tenho certeza. Olha, parece que teve um surto de doença do sono lá na defesa. Estava todo mundo dormindo no lance. Essa 23 minutos é o número 21, Erling Haaland! Erling Haaland! Erling Haaland! 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? O jogo é parado pelo Bandeira, tem impedimento ali. Tentou o lançamento! A posição é boa! Lá vem eles de novo! Quem é acionado é Haaland! Bateu! Na trave!